Olha o golaço que o Matias Rojas fez no treino do Corinthians, fiel, dá uma olhadinha antes disso, deixa o like no vídeo, se você não for inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever, não custa nada, é de graça e ajuda muito o canal, fiel, torcedor, e vamos para o vídeo. O Matias Rojas, camisa 10 do Corinthians, é, fiel, torcida, será que a camisa 10 ficou pesada por Matias Rojas no Corinthians? Chegou bem, primeiro jogo, encantou a fiel, torcida, parecia que ia virar um craque no Corinthians. Mas, só foi impressão, fiel, primeiro jogo foi bem, os outros não, depois já se lesionou, ficou fora por algum tempo, e agora, muitos torcedores do Corinthians se perguntam, Matias Rojas deve ou não continuar no time do Corinthians? Teve até o embrólio que ele estava sem receber, divulgou na mídia aí que o Duílio não estava pagando ele e tal, que até poderia rescindir o contrato com o Corinthians, Augusto Melo chegou, resolveu a situação, parcelou o que estava devendo e começou a pagar. Mas, olha o golaço que ele fez no treino do Corinthians hoje, fiel, torcedor, tem muita gente falando que o Matias Rojas é leão de treino. Eu já tinha trazido essa notícia para vocês aqui, no começo desse ano de 2024, que o Matias Rojas estava treinando muito bem, fiel, torcedor, estava jogando demais nos treinos do Corinthians, mas quando põe ele para jogar, ele não joga bem, fiel, torcedor. O que será que está acontecendo com o Matias Rojas? Será que ele é leão de treino, fiel, torcedor? Eu quero saber a sua opinião sobre o camisa 10 do Corinthians, Matias Rojas, fiel, torcedor. Você ainda acredita que ele vai fazer sucesso com a camisa do Timão? Comenta aqui embaixo, fiel, torcedor. Tamo junto! Vai, Corinthians! Você é corintiano é bom, Betão? Demais.